Os projetos setor segmento são grupos de empresários de um mesmo setor, de um mesmo segmento, onde reunimos esses empresários, esses empreendedores em sala de aula, para que possamos aumentar a competitividade, capacitá-los na gestão desse segmento. O Sebrae, eu já tenho acompanhado com eles desde quando eu abri a empresa. Eu espero ganhar mais conhecimentos na gestão, para que eu possa desenvolver e ter o crescimento do meu negócio. Essa é a minha ideia, é por isso que eu estou aqui. Então eu vim aqui para buscar mais conhecimento, mais formas de manejo empresarial, de manejo gerencial, para a minha atividade econômica. Nós fazemos um diagnóstico inicial para identificar quais são os pontos fortes da empresa, quais são os pontos de melhoria, as necessidades. E a partir daí a gente faz todo um acompanhamento dessa empresa, através do atendimento, aqui no Sebrae, atendimento na empresa e também a capacitação dos empresários através dos cursos. O projeto, ele me ajudou muito em buscar informações, principalmente nesse cenário competitivo, a fazer um ajuste financeiro, na parte financeira, buscar indicadores, revisar os planos, parte da gestão de marketing. O projeto me ajudou bastante nisso, hoje a organizar esse marketing, energia para capturar novos clientes, sem falar na gestão de pessoas. Hoje a minha equipe trabalha muito mais integrada e aqui a gente tem a oportunidade de buscar, se reciclar com informações e sair mais fortalecido pela troca mesmo e a gente não está sozinho. Então essa busca com outros empreendedores faz toda a diferença. Então para mim funciona muito bem, eu tenho mais qualidade de vida, para ser sincero, e eu pretendo, claro, crescer muito com toda essa base de informação que eu peguei aqui. O projeto foi muito interessante para nós, porque primeiro mostrou a tendência do mercado, que é a da alimentação, nós somos da alimentação e bebida. E aí depois na segunda parte a gente fez a produção, onde nós conseguimos aumentar a nossa produção, o que foi bem mais interessante também foi a parte de finanças, gestão, os cursos mostraram para a gente, planejamento, a execução, fazer as metas. Então a gente vinha trabalhando de uma forma empírica, então os resultados a gente não conhecia de verdade. Depois que nós fizemos o curso, mesmo durante o curso, nós começamos a aplicar esses conhecimentos de finanças, então começamos realmente a ter mais resultado. Hoje a gente consegue visualizar, ah, eu posso comprar tal coisa em tal mês, né? Então dá para planejar isso aí, antes não dava, nem pensava nisso. Por enquanto nós estamos na condição de MEI, então nós estamos já visualizando que nós vamos virar ME rapidinho, né? E logo, logo a gente vai ter uma equipe trabalhando. Na minha empresa, esse último projeto que eu fiz, me auxiliou principalmente a elaborar os valores, tanto de venda de peça, como de mão de obra. Ajudou também a organizar toda a minha parte fiscal. Ajudou eu ter um planejamento futuro, melhorar meu fluxo de caixa, me deu um rendimento muito bom. Convidamos as empresas a fazerem parte desse projeto, visitamos elas, explicamos os benefícios, os objetivos, os resultados a serem atingidos. E aí as empresas que tiveram o interesse nessa participação, nessa capacitação, que dura em torno de seis meses, são seis meses de acompanhamento, né? E aí eles participam efetivamente dos cursos, das consultorias, todas focadas para a gestão do negócio deles. As nossas parcerias, elas buscam complementar o conteúdo do projeto. Se a gente identifica a necessidade de uma capacitação mais técnica, nós também temos os parceiros que podem auxiliar nesse sentido. Os empresários interessados podem procurar o SEBRAE. São mais de 15 segmentos que o SEBRAE trabalha, né? Formando esses grupos de empresários, esses grupos de empreendedores. E aí nós podemos dizer quais são as capacitações para cada setor. Elas não são todas iguais, depende de cada setor, né? Existe uma programação específica. O SEBRAE, ele oferece os cursos, nesses projetos, com 40% de desconto. E ele pode ser parcelado em 10 vezes no cartão. Outra facilidade que nós temos com relação ao projeto é que durante a capacitação nós temos uma série de áreas que são trabalhadas. E há a possibilidade de fazer um revezamento dos participantes de acordo com a área que ele atua na empresa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti